Pique aquele mais, ele zoa, chegou, agora é assim, mano, aquele jeito, esquece, 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 tá muito calor, você esquece, a rádio tá pra cima, bebê, tá calor, tô bem, vem verão, amém, mano, não, verão não, meu Deus, não, verão, o clima é bom, né, confia, ô meu pai, é sol, gente, tem calor, 7 minutos de sequência lançou aqui hoje, Scorpion, Sub-Zero, Mortal Kombat, Mortal Kombat é relíquia, né, rapaziada, é Mortal Kombat, é Mortal Kombat, geral, não tem uma pessoa que não conhece, né, rapaziada, Eu lembro, eu lembro, confia, rivais nerd elites, é isso, tá ligado, no final daquele comentário sincero sobre o que achou, você chegou a pegar a época do jogo? Não sei, não, Gabriel, não peguei a época do jogo não, que tô falando do Hayuki, Hayuki, papapá, 3, 2, 1, e play, play, foi, 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 ah, tinha ido, peraí, 3, 2, 1, e play, foi, é o Gabriel que vai cantar, a voz é dele, Não, 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 não A paz, nós só rima Ela achou que ia pegar isso fora não? Ai, eu não ia pro rio Tinha um filme? Eu senti o ódio me dominando Quando os corpos da minha família coberto de gelo Caraca Vamos, 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 vamos Eu te busco com as correntes, você não vai fugir Eu tirei O fogo do inferno é quente demais Pelo que você fez eu nunca vou te deixar em paz Se fizer eu só vou descansar Quando sua cabeça tiver uma vontade da minha cunai Caraca Não e quantas vezes você me matar Eu vou voltar Ué, por que ele volta? Mas eu gostei do beat, o beat tá suspenso, tá ligado? Certíssimo, mas calor me dá Eu não cheguei a ver o filme, essas paradas não É o joguinho que eu tinha, no filme não vi joguinho Existem disputas que começaram anos atrás É fogo com o trajeto Combates mortais Enquanto o doente estiver de pé Nós não vamos parar De lutar Já faz, nós solos E mais Meu clã não matou sua família Caraca Vai acontecer Manipulação Foi tudo uma ilusão Mas agora você não vai ter perdão Você matou meu irmão É ser uma guerra entre ninjas assassinos E no meu clã existe um título antigo Herdado pelo ninja com sangue mais frio Me tornei Caraca, mané Boa meu coração virou gelo, sinta meu ódio interno, enquanto lutar você vai ganhar, o fio capaz de congelar até o fogo do inferno, muitos graus abaixo de zero, e nesse combate imortal, eu vou arrangar sua coluna vertebral, eu vou arrangar sua coluna vertebral, eu gostei muito desse beat, me lembra a série de suspense, vai entrar de novo, acho que vai, acho que vai. E aí, só para o PH, 7 minutos, nerd hits. Nós estamos iva. Hoje ela sabe que não temi naipa, tá ligado? Nossa, mano, que calor, meu Deus. Hoje eu que bebi água. Meu Deus, não é calor, não é calor. Não, não lembrei dos fogos do inferno, se pá, nos puseram fora. Se dentro de casa, isso não, dentro de casa, minha casa, isso é mais. Então, o gelo, o gelo que é capaz de congelar o inferno, então. Caraca, gostei dessa música, eu lembrei do joguinho que eu jogava, gente. Mano, não cheguei a pegar a história também, não cheguei a pegar essa parada da história aí. Só que eu que segurava o controle, o controle tá aqui, né? A pessoa, quando tem a manha, vai no botão direito, vai ficar direitinho assim, papá, papá, eu não, no desespero, ficava assim, ó. Na época era o que? Apple Play 1, Playstation 1, Playstation 1. Eu peguei todos os Play Stations. Não, mas era na época do Playstation 1. E essa? Aí só não pegou 5 ainda, tá ligado? Ua, mas é isso. Mano, curti bastante, tá ligado? Mano, não sei se é doido. As partes também que eles cantavam, entrava a parte do personagem, fã, ficou muito da hora, mitosais, materialização. A roupa dele de ninja é maravilhosa, né? E a história, sim, pô. E quem é mais forte, rapaziada? É o cara lá do fogo ou o cara do gelo, tá ligado? Zero ou sub-zero? Se eu comprar uma roupa 10 pra mim, eu vou sair da rua. Scorpio, acho que é o nome dele. Meu Deus, ele vai andar de sub-zero. Eu ando, eu andaria fantasiada. Eu falo pra fazer tiro, vai, eu ando fantasiada, ela não quer. Cosplay que você fala. Cosplay. É isso, tá ligado? Sete minutos é brabo demais, filho. Pena que amanhã eu acho que é o último som do drop, mano. Mas é isso, mano. Só vamos. Sério? Amanhã eu acho que é o último som do drop deles, mano. Mas caraca, tô na ansiedade pra ver todos os sons, mano. Eu quero que venha o próximo já, que vai ser Jujutsu. Comenta aí o que vocês estão achando o momento. E comenta o que vocês acham desse som. E é isso, família. Chega, poste mais um vídeo. Se você está aqui, já se inscreve, deixe o like. Como eu já falei? Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.